A informação bacana que eu vou mandar agora para vocês ver, ó, na área do lado e na área do outro. Olha, totalmente fora do lado. Deixa eu ver. Como é que se chama? Nayara, segura aqui, ó. Lá que tá Nayara. Casada, solteira. Mas o senhorzinho de um novo aqui na avenida Queira Mar de Fortaleza. Ele não tá muito feliz com a senhora, não. Mas cadê o marido ali aí? Tá aí, se quiser... É o Roberto Rizzo. Não, 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 não. É brincar a direção de onde? São Paulo, terra boa. Tem muito viado, patrão, lá em São Paulo? Tem muito viado lá em São Paulo? Mais ou menos. O senhor não é contando? É lá. Aqui não precisa contar, não. É só olhar. Aqui onde o senhor olhar, peraí. Vai, sabe. Vem pra slide. Oi. Oi, oi. Francisco. Tem o nome de quem? Tem. Assim, né? Sareta, boca de motor, sei lá. Ana, bocete, raioparque. Ana, raioparque. Vou lhe batizar. Ana, raioparque, agora. Isso. Tem Instagram? Tem Francisco. Tem. Tem Instagram, não, pergunto. Francisco. Olha, gente, quem quiser... Seguiu Francisco. É Francisco Cavalho. Isso. As mulheres todas que quiser seguir, não sigam. Não sigam, né? Francisco, tem dojo. Agora, os boys, se quiser ir atrás... Agora, o meu pai deu, olha aí. Os boys, se quiser ir atrás, de Francisco, vai sair, falou. Vai, Francisco. Isso. Ô, moço. Segura-se. Lá em Raixinga, não mexe. Não, não, não. Só para o Lentão. O ombro do braço para frente... A porta atrás de vocês, se caso eu errar, se eu lavo... Olha aí, mamora. O ombro do braço? Olha, eu vou te ver... O tranquilo. Casar há quanto tempo com o patrão? Três, mas recém-casar. O braço da vizinha ainda tão... Ainda tão iute, meu. O menino põe abaixo a mão que a polícia já passou. É que ele já fica assim esperando. Ele tá inteligente. Moça, não mexe, meu filho. A papé da sua namorada já já lhe chama. Vamos aplaudir o rapaz? Vamos, gente. É o Wesley. Wesley, o safado seu. Então, o passinho da câmera é teu nome. Pronto, finada, Nayara. Um passinho lá atrás, Nayara. Já pegou o Covid, Nayara? Não, mas tá bem perto, né? A delta tá aí atrás. Aperiante. Nayara, cortei a parte menor, joga, segura a parte maior. Cortei o menor, jogo o menor, seguro o maior. Errei, joga-se o dedo menor, segura o dedo maior, tá bom? Mas pode confiar em Deus que eu nunca errei. Mas sempre tem a primeira vez. Não mexe, segura a parte maior, joga menor. Joga o dedo menor, segura, Nayara, segura, não mexe não. Isso, só segura. Isso, segura o pedaço maior, tu jogou o foro maior, caralho. Tá perturbado, isso aí, caralho. Isso, fica bem o braço pra frente, Nayara. Isso, a morte tá se aproximando, viu, Nayara? Isso, só não mexe, não tá? Isso, tá peidando, Nayara? Olha que pariu, a bicha peida, meu irmão. Não sabia que mulher peidava, não. Pode peidar, Nayara. Ei, agora eu prestei atenção ao seguinte. Mulher peida, você já prestar atenção? Mas não caga, né? Parece que todas elas é entupida. A minha mulher passa de pata a cinco dias sem conseguir cagar. A barriga dela fica maior do que essa daqui. Gente, fazer com a moça é legal, mas eu posso te fazer com o macho. Que o bato sem pena e sem toro. Mereço os aplausos pela coragem, obrigado, Nayara. Sou o teatro que eu vou ser com a frente. Que não, que não é bem na vida, prazer. Segura, prazer, prazer. Não, pode ser macho, não. Mais um pouquinho pra trás. Pera a cabeça, gente. Nossa senhora. Tá com a bundinha só? Não, não, não. Vem mais um pouquinho pra trás, cisquinha. Isso. Vira assim, o canalzinho, assim, ao contrário. Qualidade do meu filho? Dezoito anos. Francisco, já assumiu? Francisco, já assumiu? A vida, né? A vida, né? A vida, né? Tá com medo do Bolsonaro ganhar e mandar matar o jeito, né? Tô encerrando agora, matando o Francisco e finalizando, tá bom? Deixa eu pegar a marca da água, o Francisco não corre. Vem, não é mais pequenininho, não. O resto do marco tem que não ter o centro. O pessoal pode chegar só um pouquinho perto da morte. Isso. Pronto, ela vai se enterrar. Abre aí, aquela raiz de enterrar, gente, no nariz. Isso. Outra vez eu passei aqui quando tava com ela, empinturar aí de cabeça pra baixo, barrendo a calçada. Saca ela aquela raça. Vai, raiz. Um pouquinho pra trás, Francisco. Francisco, não mexe, que eu não erro. Casado, solteiro, namorado. Não está namorado. Posso arrumar uma namorada pra você. O pai. Francisco. Mostra o Francisco. Vem cá, vai aí. A dica do ator principal é o Francisco. Posso arrumar um boy magia. Olha o outro xixirinho, vai. O outro xixirinho aqui, a mulher segurou, hein? Você não vai comer o Francisco. O senhor se controle. O senhor se controle. O senhor não deve ir lá. Francisco, eu vou arrumar um boy assim pra você. Um boy mais assim, um boy tipo assim, intelectual. O boy não tem muito cabelo. É grandão. Pai exagerado. Pai exagerado. Está mole bem. Não tem tempo aí. Pai, é filho. Pai, filho de beijos. Pai exagerado. O senhor é casado ou eu soltei? O senhor é casado ou eu soltei? Onde é isso que eu fiz? Olha só, graças a Deus fizeram pix agora. Olha, odeio, mano. Olha o pix chegando aí, amor. Pix tronca. Gente, pedi o pessoal aí da minha live aí pra seguir lá no Instagram. Mostra aqui, ó. Segue lá no Instagram. Dá essa força aí pra vocês verem. Tá mostrando a plaquinha, o nome? Roberto. Isso com dois aí no Instagram. O mesmo jeito é meu canal no YouTube. Olha lá no canal também, galera, ó. Tá tendo um quadro lá no meu canal, viu, gente? O nome do quadro é Fofo Gay, viu, mamão? Fofo Gay. Não perco um. Hã? Não perco um. Fofo Gay. Tem até um vídeo novo, né? Hoje, né? É. Ele acompanha o nosso Instagram com você. Hã? Ele acompanha o nosso Instagram com você. É, igual a senhora, né? O senhor é Fofo Gay, escutando a conversa dos outros. É mais viado que ele e eu. Hã? Pega a mulher. Olha, pegando a mulher. Isso. Vai pra lá. Vai. Vai. O que ele está usando é o mod na cara? Que é você já! Ai, amaz. Olha aí só. Francisco, tô brincando, tô brincando, como é o nome do senhor mesmo? Sérgio. Sérgio, né? Tá solteiro, Sérgio. Hoje é aniversário dele. É? Você saiu com ele? Saí hoje. Fechei de nossa casa pra sair com ele hoje. Olha, meu filho, lindo. Tá espalhando. Como está espalhando. Ô, Francisco, como você disse que tava solteiro, não era isso? Tava na pista, eu disse que era um homem mais inteligente, um homem intelectual, não tem muito cabelo, mas é grande já. Olha pra esse barbudinho dar certo. É de onde, irmão? De Minas. Eita, vai morar em Minas, é? Qual é a cidade lá de Minas? Chama Barroso. Barroso, vai empurrar o barro todo esse barro. Vai ficar só a cabeça da pista lá de fora. Vai ficar só a cabeça da pista lá de fora. Vai ficar só a cabeça da pista lá de fora. Cala a boca, meu. Vai, vai. É. Então passe pra trás. Chegou outro Pix, graças a Deus. Faz um Pix, galera. Celular 85, é o DND do Estado do Ceará. 85, 98818. 98818. e esse jeito você falando parece uma hora decorar esse número? 0050-988-18-0050 Francisco não mecha, primeiro pedaço do jogo a coro Francisco vai jogo a coro Francisco vai Francisco não mecham Francisco não mecham Francisco, Jogo menor, jogo menor, para dizer mais e menos, segura menor vai Francisco, bora Francisco bora Francisco, o jogo é francisco isso não mecham Francisco segura pedaço, olha qual Jogo maior, Francisco. Isso. Jogo menor. Jogo menor. Isso. Isso. Segura, Francisco. É mesmo que pra aguentar o homem tem que ter coragem. Segura, Francisco. É só ter coragem. Relaxa, relaxa. O Francisco nunca usa essa porra mesmo. Olha, você vai ser aparcível. Um centavo, velho. Uma moeda. Fizeram um pique de um centavo. Como é que faz pra boa que esse fico é? Um centavo de pique. Pergunta se ele quer o troco, esse fico é. Um centavo porque show barato. Essa moeda de um centavo existe mais. Vai, Francisco. Fiquei com raiva. Agora vou te dar um pau. Francisco. Nossa. Nossa. Gente, não esquece de me seguir lá no Instagram. Alberto Gui do Curentese. É um membro do canal do YouTube. Tá bom? Vamos lá no YouTube. Vamos todo mundo lá pro YouTube. Vamos ver. Vamos lá no YouTube. Vamos lá no fico. Vem ir caro com esse gato pro inferno, ó. Tudo bem com o senhor? Vai pular não. Isso parece que trabalho naquela novela da Globo? Avop! Yava, porque ela rất�osa de baixo, velho. Vem isso. Vem lá. Gente, a conversa tá boa, mas eu não vou mentir pra vocês Eu ganhei ali pedindo 28 reais Se é pouco ou se é muito, eu fico agradecido Não vou querer muito bem do senhor, vou fazer uma pêla aqui a 7 amigos com 2 reais Só pra enterrar um pequeno cachê, que não é muito, 7 pessoas com 2 reais Será que nós conseguimos essas 7 pessoas com 2 reais? Eu tenho fé em Deus que eu consegui, em Deus E você em ver, não Só 7 pessoas, vamos me incentivar Gente, vamos me incentivar, só 7 pessoas com 2 reais Pra nós matar logo o Francisco Pronto, senhora, agora essa falta é 6 Boa, nem precisava Boa, de moeira Isso 5 pessoas agora, que o rapaz também tá dando Obrigado, rapaz, aí Vamos me incentivar Agora a porra não tá porra A bolsa de vermelho A bolsa de vermelho Vamos lá. Mas o patrão aqui não solta a mulher por nada, né patrão? Aí vem soltar pros outros comerem, né? Doido, tem nem direito. Gente, olha a miroca. Gente, depois que eu matar o rapaz, as mulheres que quiser me beijar, vai... Calma senhora, se controle, né? Agora não, não. Os viados que quiser me beijar o Francisco, a filha desse lá de cá, o rapaz ali já tá esperando. É Francisco. Isso. Quem me arrombou o cigarro pra me cortar a boca de Francisco? Não. Olha aí. A ver a distaça dos outros. Aí, câmera lenta, senhor. Isso. Isso. Olha aqui, ó. O humano causa impotência sexual e seu fogo passa pra roda. É isso. Por aqui, muito obrigado. Vai, não, é o cigarro, é o meu, desculpeu, eu troquei, patrão, viu? Põe na boca, Francisco. Fora, não bota nada na boca não, grande. Não tem coisa pior, não, Francisco. Tá Francisco lembrando. Francisco, pra não demorar muito isso aqui, primeiro vai pra mano. Vai lá. Ele vem pra cá, Francisco. Isso. Fica o braço pra frente. Não mexe, Francisco. Não sei se você tem o pescoço mais velho ou da sua idade. Hã? Rico? Tá vendo, senhor. É rico, tá vendo? É diferente da senhora. Cadê o marido pobre da senhora? Não tem, não. Viu o sapatão. Vai. Gente. Alex. Alex. Tá preparado, mestre? Tô com o bêbado. Vai lá, tá com a senhora. Já vou matar o Francisco já. O Francisco, peça um bracinho de radiola, todo torto, esse braço. Meu Deus. Que tatuagem é essa, Francisco? Uma piroca, Francisco. Não fique imaginando que o Francisco vai uma piroma aqui no Brasil, quando vai dormir. Essa peste aqui não é preciso do Fortaleza? É de onde? Du mara aí. Vamos logo ver que aqui não tem essas... Quando aparece, nós botamos aqui. Não é nós, irmão? Hum? É. Levanta só um pouquinho o cigarro, se isquem. Olha, ele nunca errou. Alex, segura a raca pra mim, pra se isquem. Não é, Alex? Olha aí. Pode ver aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos daqui a pouco com essa confusão. A gente toca aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, lasca. Isso, Francisco, primeiro pedaço. Bora, quando demora assim, é danado pra bater na mão, viu, Francisco? Isso. Bora, 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 Roberto. Bora, isso. Tá difícil, viu, Francisco? Isso, bora. Cai fora. Calma, menino, calma, menino. Mais um pedaço, viu, Francisco? Isso. Segura, hein, Francisco? Isso, pode confiar, viu, Francisco? Se eu só lhe ajeitar assim, Francisco, e o Francisco nem tá nem aí, né? Vamos lá, tem. Ok, Alex, aí. Isso. Francisco, pode confiar. Confia. Olha só, gente. Esse aí eu vou cortar diferente. Eu estou confiado. Pra você. Pera aí, Francisco. Esse aqui eu vou cortar da sua boca, Francisco. Deixa eu te fazer a pergunta. Quer que nós pule logo ou corte o cigarro? É melhor, né, Francisco? Vamos aplaudir Francisco do Maranhão. O Maranhão, a pizza vai comer, né? Alex, vamos lá, nós dois agora. Preparado? Agora é aí. Agora é aí. É isso aí, peça. Mais um show de um aí com o Roberto Rizzo. Mas também pode ser fatal. É perigão.